Cara, o Poli Carioca surgiu, acho que, do sonho de duas meninas de ter um espaço acolhedor, um espaço onde você pudesse ser você, independente de qualquer coisa. Na época, eu estava fazendo uma transição de carreira, eu estava fechando as rodas que eu tinha, e eu estava em dúvida o que eu ia fazer, né? Eu sou arquiteta com formação, eu já não estava na área da arquitetura. E aí, nesse meio tempo, eu já fazia Poli todos os dias, já era uma atividade que era mais que um vício para mim. E aí, eu resolvi fazer um curso de formação de professores para dar aula, enquanto eu não decidia o que ia fazer da minha vida. E acabou que apareceu a oportunidade de abrir a escola da Isabela, né? Ela já era minha amiga há bastante tempo. E aí, a gente acabou juntando o desejo de dar aula, cumprir o nosso espaço, montar o nosso espaço como a nossa cara, onde todo mundo fosse bem-vindo, onde todo mundo fosse confortável, que as pessoas fossem acolhidas do mesmo jeito e que a gente queria que fôssemos acolhidas. E daí surgiu a ideia do Poli Carioca. Eu estou fazendo Polidense já há dois anos, completando dois esse ano, em 2024. Comecei na Trepa Carioca, foi a primeira experiência que eu tive, foi lá. Então, eu achei interessante, tudo foi muito pessoal, sabe? Eu não tinha uma autoestima muito boa, a Poli Carioca me ajudou. Esse ano, eu estou me sentindo muito mais aberta a ter novas experiências. E quando eu soube que ia ter um evento aqui na praia, eu falei que se eu quero realmente começar a fazer apresentações e coisas do tipo, eu tinha que começar por algum lugar. e a praia foi escolhida. Eu estou no Polidense desde 1920, não, desde 1921, então vai fazer três anos agora. Para mim, como uma pessoa que eu já fiz as coisas, eu não cheguei exatamente a aprender. Quer dizer, na verdade eu aprendi sim, acabei de lembrar, aprendi sim. Mas a maioria foram coisas que eu já tinha feito pelo menos uma vez, mas que eu consegui aperfeiçoar. Obviamente, com a grande variedade de modalidades, foi muito bom testar várias coisas. E eu consegui trazer pessoas novas que nunca fizeram Poli antes, para eu apresentar e trazer as pessoas para o meu mundinho também, e da Lira e tudo mais. Então, eu acho que foi ótimo o Poli Street. Eu achei uma ótima ideia. Qualquer nível, se você já fez antes, se você não fez, eu achei muito bom, eu gostei bastante. A ideia desse evento praticamente foi também um bem-vindo de volta às aulas, mais um ano começando, começando um ano com o pé direito, né? Com um evento super maneiro, o sol, São Pedro cumpriu o papel dele, botou o sol para a gente, pegamos um lugar maneiro, conseguimos montar todos os aéreos, as alunas vieram, professoras, professoras de outros estúdios, alunas de outros estúdios, que acho que essa proposta mesmo é univo, literalmente. Eu dou aula de Open Level, que são os três níveis, né? A gente adapta a aula para o que o aluno necessita, para o que o aluno consegue fazer, o nível dele, e Poli Quirográfico também. Eu acho que, não só hoje, mas todo dia, que tem uma pessoa querendo aprender Poli, é o melhor dia da minha vida. Ah, é ótimo, porque você vê que as pessoas, elas têm um pré-conceito, não é nem preconceito, um pré-conceito do que seria Poli, do que seria atividades aéreas, e é muito legal ver esse brilho nos olhos de quando a pessoa, ela quebra essa imagem, sabe? Quando ela vê no ambiente público, pessoas fazendo atividade, pessoas se divertindo, e acaba mudando um pouco do conceito, sabe? Então, isso é muito enriquecedor. Acredito que a grande maioria das pessoas, em algum momento das suas vidas, tiveram essa vontade, né? Ou foi assistindo um espetáculo de circo, ou até num filme, as pessoas sempre tiveram essa vontade de participar, na sua grande maioria, ou então uma curiosidade. Então, quando elas veem aqui o aparelho, quando elas veem, dá para tocar, dá para subir, e elas se encantam, elas se descobrem, artistas, circeis, poliedacers, dançarinas, então é muito mágico ver esse brilho no olhar que dá nesse primeiro contato, sempre é maravilhoso. Mas é até um dos motivos de ser estrutura esse, porque quando a pessoa se descobre, poliedancer, é mágico, é mágico. É muito engraçado ver o olhar das pessoas, né? Porque os aéreos, em geral, misturam um pouco de curiosidade com aquele estranhamento, né? E aí também tem um pouco da pegada do sensual que as pessoas não conseguem esvencilhar. Então é legal quando a gente leva essa prática para a rua para poder fazer com que as pessoas conheçam e vejam que poliedense é para todo mundo. Poliedense, lira, tecido, tudo. É uma prática. As meninas do Poli Carioca, no geral, né, professoras e alunas, são muito acolhedoras, como se fosse uma família mesmo. Todo mundo participa da vida uma da outra. E são muito festeiras, são muito animadas e muito acolhedoras também, porque elas apoiam umas às outras e dão suporte, comemoram cada vitória. Eu acho que o Poli, como tudo na vida, ele vai te frustrar em muitos momentos. Só que a recompensa que você ganha depois de estar aqui com os amigos, de estar aqui com as professoras, de estar aqui com todo mundo, um sorriso, a tarde incrível, maravilhosa, na Barra da Tijuca, com o sol lindo desse jeito, tecido, lira, pêndulo, Poli, todas as professoras te ajudando, te aconselhando. A amizade de verdade que você consegue e a recompensa é muito maior do que qualquer frustração que você possa sentir durante o processo. Cara, acho que se você é uma pessoa que gosta de se desafiar, que gosta de estar cercada de pessoas incríveis, e se você quer tentar algo novo e fazer algo por você, vem pra tropa. E eu acho que se você vier conhecer o Poli Carioca, você não vai precisar ser convencido a vir ao Poli Carioca. Vem participar com a gente! Pode vir a roupa que você tivesse, você vem, você sobe, você tenta. Vai na fé, sem medo. Vem pra tropa! Vem pra tropa! Vem pra tropa, você também! Vem pra tropa, você também! A cara da Clã... Achei que era arte! E aí, como é que eu saio daqui? O que é que até amanhã? Agora você sobe da árvore! Esse é o momento! Peraí, tá solta! Tá solta! Tá padeladíssima da asinha! Tô contigo! Não, a qualquer momento, no seu momento! Tchau! Amém! Achei que! Obrigado.